Daí tá sendo barato, tá pagando a tela de 500 reais. 500 reais? Aí é oportunidade, aí é quem chega meio-dia, mano. Isso não é com caixa ou até sem caixa é o mesmo preço? Mas só tem coisa de 100 real aqui nessa banca? Acabamos de encontrar aqui a banquinha do golpe, pai. Ele comprou o Play 5 e já tá vendendo o jogo, ó. Quanto que você falou? 1.600. 1.600 reais. Outra avião na Feira do Rolo, filho. Réplica verdadeira, imprimida em cima do papelão de caixa de supermercado. Olha que da hora, gente. Primeira vez que eu vejo uma coisa funcionando na Feira do Rolo, mano. Olha aí, canalha. Acabamos de chegar na Feira do Rolo aqui, ó. Vamos botar nossa vida em perigo aí, ó. Tá com clima de chuva aí, ó. Mas vai dar certo, hein? Bora lá, vamos ver o que a gente encontra. Gente, ó. Borracha acabou de achar aqui, ó. 70 conto aqui. Tá vendendo pra gente por 5, né? Camarote deu risada ali, né? Até camarote, ó. Deixa eu arrumar o fio aqui, pera aí. Essa aqui puxa pra cá. Esse fio aqui tá na bagunça, hein, mano? Não, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Pagou 70 conto. Nossa, olha a caixa de frente aqui, ó. Deixa eu mostrar a caixa. Ó, da hora, hein? Aí é oportunidade. Aí é quem chega a meio-dia, mano. É, cara aí. Isso aí é maluco, mano. Show de bola. Mano, salve aqui pro canal, aqui, ó. Salve, salve. Rapaziada. É, cara aí. É isso que eu tô falando, ó. Mais um Borracha emocionado aí, ó. E os meninos daqui, ó. Botando a vida em perigo, ó. Você é vingativo porque teu rancor é maior que o perdão. Você se distrai porque sonha demais e não tem pé no chão. Você é cheio de manias. Porque se leva a sério e se ilude com a perfeição. Rapaziada. Acabamos de encontrar aqui a banquinha do golpe, pai. O Sandoval fica doido. E, ó. E tá tendo Playstation 2, Playstation 3. Essa caixa é réplica, né? Essa é réplica. Então, vai. O Sandoval voltou pra nós aqui, ó. Tá tendo Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 da caixa réplica. Essa é a réplica verdadeira. Imprimida em cima do papelão de caixa de supermercado, isso aqui. E um Playstation 4 da caixa branca. Que a caixa branca é a mais cara, né? E quanta é a oportunidade dessa aqui? Esse Playstation 4 aqui da caixa branca? R$ 1.600. R$ 1.600? Eita, peste. Mas é réplica essa caixa aqui? É original, pô. É nada, cara. Você tá falando que é original? Olha aí o código. Tem código aqui também? E aí, gente? Vocês confiam? Tá em cima do tronco, ó. É, cara. Tem um tronco de madeira aqui. Olha o que ele coloca aqui pra apoiar o Playstation 4. Mas é o quê? 500 GB ou... 1 TB. 1 TB de amor? Põe 1 TB de amor no comentário, mano. R$ 1.600. Rapaz, cada vez aumenta esse videogame na baixa, não. Ouvir seu nome quebra aos poucos. O meu coração eu só escuto. 1 TB de amor no comentário, não. Foi tão longe... Olha a borracha. Chama esse carrinho aqui de Fórmula 1 aqui, ó. Jet Sparkler. Acho que é assim que se pronuncia, sei lá. Diferenciado no rolê, mano. Parece ser antigo, né? A caixa tá meio suja, meio empoeirada, né? Parece ser de época. Quanto que é esse aqui, sabe? R$ 100. R$ 100. Só de raiva. A gasolina também? Tem com caixa e tem com caixa. Tem com caixa. Ah, esse aqui é sem caixa? É. Ó. Aí, gente, o mesmo, ó. Sem caixa. Confia. Sem caixa é o mesmo preço, Paulo. É o mesmo preço. Aí, qual que é a diferença? Um é com caixa, outro é sem caixa, é o mesmo preço? É, era pra ser mais barato. Ajuda a nós aí, né, pai? E, ó, tem um Fusca aqui, ó. A galera que curte carro, curte Fusca, ó. Da hora, hein? Uns negocinhos diferentes, ó. Show de bola. Aqui, o que é isso aqui? Uma motinha? Motopeças? O que é isso? Projetor? Aquela compra de moto. Ah, tá. Show de bola. Esse aí ele tá pedindo barato. Quanto que é esse aqui? Esse é os de cinco? E esse aqui? Esse é os de cinco? Esse é os de cinco. Esse é os de cinco mesmo, tá vendo? Bonitinho esse aqui, mano. E bem na hora minha avó foi me ligar, eu tava na parada, gay, não dava nem pra escutar. Alô, pô! Virei fiado, só virei fiado, só virei fiado. E o bobo foi o culpado. Meu, eu lembro que eu paguei R$1.300 em 2017. E não abaixou, não. Não abaixou, não. Tá dois e pouco lá na Pajé? Tá dois e pouco lá na Pajé? Eita, feche. Então o seu é roubado, é isso? O seu é do golpe. Se na Pajé tá R$2.800, por que o seu tá R$1.600? Ah, você comprou o cinco e aí você tá querendo... Gente, não confia, gente. Ó, PS4 do golpe, ó. Como é que o cara fala que na Pajé tá R$2.800 e aqui tá R$1.600? Sandoval, eu tô achando que você tá querendo dar o golpe na galera, hein, mano? Tá mal contada essa história aí, ó. E olha, tá chegando o joguinho. Bom dia, patrão. Vamos mostrar o joguinho aqui. Que joguinho que é esse aí, ó? Ó, o FIFA 2023. Spider-Man, jogo bom. E um... Rainbow Siege. Isso mesmo? Rainbow Siege aí. Você é maluco, tá? Sandoval aí, gente. O que você acha? Ah, você tem esse aqui, ó. Esse é o do golpe também? Play 5. Você comprou o Play 5 e tá vendendo jogo já? Caramba. Vem dois jogos legais. Mas não é uma conversa mal contada, gente? Vem dois jogos. Vem dois jogos. Vem dois jogos. O cara falou que tá vendendo o Play 4 por R$1.600 e na Pajé é R$2 e pouco. Aí ele... Ele comprou o Play 5 e já tá vendendo jogo, ó. E você vê que ele nem jogou o jogo, mano. Esse aqui é o do golpe, fi. Confia, mano. Crio o boi, crio o cavalo. E o meu sócio é o vendedor. Lancei ele pra prefeito. Hoje é governador. Busco novidades e mais grana pra mim. Lancei hoje lá na rádio mais uma dupla ruim. Minha música é de corno e você já cantou sim. É a moda sertaneja que parece não ter luz. E olha aí, pai. Nós estamos aqui, ó, na Feira do Rolo. Pega a visão. Tá aqui, ó, lotada a Feira do Rolo. Tem busão passando. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Pega. Não, não busão. Já trabalhei nove anos em busão, fi. E olha só. Achamos aqui uma caneta. A marca dela é Mont Blanc, né? Mont Blanc, mano. E essa caneta aqui, Luciano, é só uma caneta velha, meu irmão. Isso aqui é uma caneta. Eu pensei que a ponta dela era aqui, ó. Mas tem que tirar aqui, ó. Sabe quanto que custa essa caneta? Quanto que você falou? R$ 1.600. R$ 1.600, mano. E aí, gente? Você tem coragem de pagar R$ 1.600 na caneta? Deixa eu fazer um número U aqui, ó. Número U no comentário, mano. Quanto sai esse U aí? R$ 100. São R$ 100? Rapaz, eu gastando tinta de uma caneta de R$ 1.600, gente. E aí? Teria coragem de comprar uma caneta dessa na Feira do Rolo? Sim ou com certeza? Põe a sua opinião no comentário. Olha aqui, canalha. Uma das oportunidades boas que a gente achou aqui na Feira do Rolo. Alemão, não dá pra fazer por cinco contas esse aqui, mano? Dá, pô. Dá? Por parcelas de... Cinco parcelas de R$ 20, né? Não, pode ser quatro. Pode ser quatro? Uhum. Aí, gente. R$ 80 aqui um Virtua Fighter. Esse aqui é diferenciado. É da Tectoy esse aqui, mano. Funciona, alemão? Funciona. Liga aí. Dá pra ligar? Deixa eu ver aqui. Liga, liga. Aqui, ó. Tem pilha? Ó, fez barulhinho até. Pode apertar de novo o botão de ligar que a gente tem que apertar o botão de ligar. Nossa, funciona mesmo. Não é golpe, não, mano. Esse não é de golpe, não. Mas também não vai pros lados. Não vai, pô. Tem que iniciar, pô. Ah, agora iniciou. Olha que da hora, gente. Primeira vez que eu vejo uma coisa funcionando na Feira do Rolo, mano. Aí, ó. É roubado ou não, né? É extraviado. Ah, extraviado. É extraviado. Ah. Eu chamo de origem duvidosa, né? Já morri aqui, eu perdi uma ficha. Na realidade, a gente pega emprestado, mas não tem data de devolução. Ah, tá. Os famosos emprestados pra sempre, né? É. É. Por 80 conto, funcionando. Nossa, mas o jogo é tenso, hein, alemão? É bem fútil, mano. Você dá um chute, dá soco, pula. É na pura misericórdia. E eu adoro o Virtua Fighter, mas eu nunca joguei essa versão, mano. Será que tem final? Será que sobe os créditos pra você salvar, mano? Será, mano? Será, mano? Será? E não tem vídeo dele completo na internet, mano. Não, fala pros borrachos, mas tá lá. Tá querendo destruir meus inscritos, mano. Tá aí, ó. Os borrachos que lutem, né? Os inscritos que lutem, né? Tá aí, gente. 80 conto. Vocês acham que vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Tá aí, ó. A vida tá em perigo aí, ó. Tem bastante coisa. Tem até um walk-talk aqui que o menino tava falando. Quanto que é que você falou? 100 quanto? 100. Mas só tem coisa de 100 real aqui nessa banca? Aqui é essa. Cara, essa aqui é a banquinha do 100? Você tem que comprar na outra feira que ele faz e é barato. É sem possibilidade, né, de comprar, né? É super faturado. Aí a outra que ele vende é barato. A outra é mais barato? É. Então tá aí, gente. É a banca, mas é mais barata. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Os borrachos estão emocionados aí. E esse patinete aí? É de 100 também? Ô, Mário. Quanto é esse patinete aqui? O patinete é quanto? Aí, ó. Chegou o dono aí, ó. Ó, chegou. 50. Ah, patinete é mais barato. Opa. Na promoção tudo bom, patrão? Bom dia. Eu tô falando pra ele. Só tem coisa de 100 reais aqui? O carrinho é 100 fora. O carrinho é 100? O carrinho é 100 dentro da caixa. Agora, esse boneco aqui é louco, hein, pai? Ó que da hora esse boneco. Esse aqui é diferenciado. Esse é 100 também? É de 100, pai. Deixa eu olhar a tela. Esse também é 50. Esse é 50, tá errado. Dois de 50? Deu 100 também, ó. Tá na promoção, ó. Levar o bonequinho com o patinete já dá 100, ó. Dá certo, ó. Olha, tem até uns brinquedinhos já aqui, já no saquinho aqui, uns direcionários. Esse é o de 5, esse pacote. Não é, não? Não, não, não. Vem com essa, não. Vem com essa, não, né? Tá querendo destruir a firma? Tá aí, ó. Os brinquedinhos. Então vamos que vamos. Vamos continuar as nossas caçadas aqui, pai. E olha só, Playstation 2 prata diferenciado no chão. Calma, 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 calma. Outro avião na beira do rolo, vi. As oportunidades estão voando, borracha. Você é maluco, mano. Que demais, ó. Já aproveita, se inscreva no nosso canal pra dar essa força pra gente aí, ó. E, ó, a gente vem voltando aqui pra Playstation 2 prata, 300 contos. Só os idiotas perguntam o preço, né? Como sempre. Né? E o 1 tá 250. Esse 2 preto tá 220. Edição especial de nada. Esse aqui é edição especial de adesivo. Esse tem adesivo e esse não tem. E com adesivo e sem adesivo é o mesmo preço. Só que esse vem com controle. E esse vem sem controle. Pode chegar. Não, agora eu vou contestar porque que esse vem com controle. Fala com o patrão. E aí, patrão. Olha, irmão. Você tá dando golpe na rapaziada aí, mano? Pô, mas é que um tem... Ó, um. Um? Qual um? Qual dos um? Esse aqui? Aquele ali, ó. Esse, 220. Fonte interna. Fonte interna. Esse daqui precisa da fonte. Ah, precisa da fonte. Tá vendo? Aquele lá, pra ligar já é direto a TV. Ah, então... Esse aqui precisa da fonte pra ligar. Então, e com a fonte seria quanto? Seria 250. 250. 250. Então, você tá cobrando 30 reais na fonte que nem tem fonte. Não tem fonte. Ah, o golpe tá aí, então, gente. 220. Tá 220, pô. 220 os dois, ó. Mas aí o desavisado chega pra comprar, quando vai ligar... Mas se o cara quiser comprar, eu vou dizer que ele vai pagar 250 e ligar. Mas cadê a miséria da fonte, ele é bom? Eu tiro o controle e põe lá, cara. Ah, você tira o controle e põe lá. É, aí fica 250. Aí fica 250. É. Então, você vai tirar o controle daqui, que é 220, levar pra cá, aumentar pra 250. Isso, e se eu colocar uma fonte aqui, 250. 250 com a fonte. Isso é... Meu Deus, empreendedorismo é tudo, né? É, claro. Água é tech, água é... Água é tech, água é top. Feira do rolo é tudo. E esse, ó, o meio aqui, ó. O meio, 250 conto. Não tem nada sem preço pra me perguntar? Tem. Porra, mas vocês estão trabalhando direito agora, hein? Aqui, ó. Sem preço. Esse aqui é quanto? Ah, agora se fodeu. Quanto que é um desse aqui? Daí tá sempre barato, tá pagando a tela de 500 reais. 500 reais? Não, 500 reais, né, irmão? Não, não, é zoeira. É zoeira, né? É zoeira, é zoeira. Quanto que é uma Mario World dessa? Eu pedi 80 conto. 80 conto, só de raiva. Rapaz, mas tem uma propaganda braba ali do outro lado ali, mano. 80 reais, gente. Você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra Mario, que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado, que curte e acompanha todo o nosso trabalho. Considere se tornar um membro, ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. E qualquer valor ajuda demais nesse rolê borracha. Últimos vídeos cards na tela. Muito obrigado e que Deus abençoe.